e aí galera beleza mais um vídeo do canal galera o vídeo de hoje vai ser bandidão aqui ó nós paramos aqui cara no último vídeo né eu não me engano essa aqui é a parte 23 né e no vídeo passado foi o último parte 22 né mano voltar mais para esse episódio né e bem vamos lá né mano roupa eu não tenho roupinha nova né tem que comprar roupa né mano eu não sei aqui ó tem uma galerinha aqui já galera galera se você gosta da série que deixou aqui se inscreva no canal ative-se eu só tô perdendo no nosso canal cara e é isso aí galera se não se você não deixa o seu like vai fazer uma coisa nesse cara então olha já tava no brilho aqui já em galera então a briga de obra aqui ó tom tom aí posso matar moleque eu tô caindo aqui nossa agora que eu tô vendo tô morrendo mas eu tô com a vida vermelha caraca mano aquele nerd ali me deu um socão aí que tu deixa eu me abrir tudo aqui né toda uma escada é que eu vou ver aqui uma sprite aqui mano e mais prática que a gente vai curar minha vida é curou um pouco né galera mas você pode fazer a missão aqui na escola galera ontem não tem vida é tá pois eu tava com muita preguiça e achei caraca mano velhinho aqui ó calvão de cria ó pigo garotinho mano matou garotinho velho aí galera você é você é novo nesse vídeo aqui você tá vendo meu canal você gostou da minha máscara eu sou bonito com ela eu sou boa eu sou bonito galera eu sou bonito o cara foi embora ali ó cara de bom dog tá deixa eu fazer a missão aqui ó a missão lá embaixo o inglês o 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 é claro aí daí se você pode beber da minha idade eu posso beber caraca mano você tá bem senhor ai eu estou um pouco muito louco tá tudo girando enquanto eu falo com você seu burro que é isso cara é muito burro mano você tira zero zero toda toda vez em português é que nem a pergunta que eu tenho que toque o ano as crianças passam em inglês e fica de cooperação em português mas eu não sou mano que tá falando velho sério você não sabe mesmo que eu tô falando sobrando agora não não exatamente você tá meio bêbado aí filha tá perdendo álcool em mano então você tá me chamando de tonto e burro quanto acertar o galera foi mal mas eu não eu não soube como é criar uma falha de dois cara tá bom ó ó olha tem que ter que tem que entender aquele x ali né não está a marcar o mapa Fugadero Espera aí, mano, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que seguir o cara ou tacar um negócio no carro dele? É pra seguir ele, né, galera? Eu vou seguir ele, mano É o Doutor Fran Doutor Fran Moreno Será que ele vai pra carro dele, mano? Ah, parece que ele vai pra carro dele, né? Cara, eu vou tacar um ovo no carro dele, velho Será que é pra eu tacar alguma coisa no carro dele ou é pra eu seguir ele? Eu tô seguindo, hein, galera? Bora ver onde tá até dar isso, né? Ó, tem uma casa aqui, ó, do lado, ó Deixa a carro dele, né? Entrou na carro dele Tá, e aí? Chaca sua missão Não, eu tô ali, ó Bonitão Desfilando Entra, entra em É Tá Ah, galera, eu tenho que quebrar os vidros, né? Da janela dele, ó Nossa, meu jogo tá lagado pra caramba, galera Pera aí, mano Eu vou tirar a sombra Que é a sombra que é a coisa que mais laga o jogo Pô, mano, esse seu vidro aqui foi caro, hein? Já era, hein, filhão Vai tudo pra vala Toma Ai, aqui tem muito Ô, eu me pergunto, velho Como é que os guardas não me veem, né, mano? Toma Bom, mano Aí, tá vindo o guarda, o guarda, galera O guarda tá vindo, velho Eu olhei pelo mapa Pera, eu tenho que fazer o que, mano? Eu tenho que sair do... Do negócio do cara, hein? Calma, eu tô muito concentrado, eu tô muito concentrado Eu invadiu uma propriedade que eu tô... Tô tentando fugir dela Falou, galerinha Falou, hein, Rokan Um abraço Olha, galera Eu vou deixar uma questão aí pra vocês aí no chat Como você deixa... Como você deixa que eu deveria deixar o gráfico do meu... Do meu jogo, né? A sombra no baixo Ou no médio Ou no alto, mano Assim, no alto Já fica travando, né? E no médio também, né? No baixo não fica... Travando Tanto assim, né? Fala aí, meu mano O que você quer? Tá, mano Deixa eu pegar esse pacote aqui pra esse cara, mano É o pacote de leite Vou pegar ali, ó O pacote tá em mim O pacote tá em mim O pacote tá em mim Ah, não O pacote tá... O pacote tá bem aqui na casa do cara aqui, né? Na casa que eu invadiu, ó Vai essa... Ruxa, tia Por essa casa... Por essa casa não que eu invadiu, né? Cachorra, eu vou te dar uma picuda, cachorra Galera, eu dei uma picuda nele E foi de necessária, ó Porque... Pra que ele foi de necessária, né? Eu não precisava dar uma picuda nele, mas eu dei que eu dei Então é isso aí Caraca, moleque Eu peguei um tubo aqui, ó Nossa, mano Achei que fosse aqui embaixo, velho O cara tá lá em cima Deixa o moleque apanhando ali, doido Brigando com o adulto Cadê o carro? O carro vai ter me atropelado, doido Aí você guarda Tá aqui, ó Oh, graças Muitos grátis Aqui está, tá trocado, mano Valeu, meu mano Tem que pular aqui, galera Peguei um tubo aqui já, ó Ai, toma Ah, galera Tem como a gente fazer o torneio agora, ó Pra fazer o torneio aqui, galera Agora fazer o torneio, ó Agora fazer o torneio, ó Não fiz esse torneio aqui, galera Eu ia fazer o torneio, né? No último vídeo, né? Mas eu não pude conseguir, não pude fazer Ó, vamos lá, vamos lá Ah, mas aí o que, né, mano O cara fica na frente, né? Que eu posso fazer uma corrida aqui, né, mano O problema é ter Se ele não for avisado Que é ter uma corrida aqui Agora tem até a polícia Agora tem até a polícia Agora atrás de mim, galera Vamos fazer isso aqui, ó Toma, mano Toma Bora, polícia Futebol Essa por, mano A polícia me trancou, velho Olha aqui, ô, nerd Bora, time Bora, time Vai, daí, carro Isso, eu devia ter pegado um atalho, velho Mas eu não quis pegar Porque eu achei que Eu achei que o jogo nem ia contar Bora, galera Bora, galera Ô, tá fácil, hein, mano Tá fácil, entendeu? Algum dobra aqui na direita Aqui, ó, galera Toma Poxa, essa água aqui, mano Água preta Acabou Sim, 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 mano Eu sou muito bom, cara Mano, eu sou muito bom, cara Respeita Deixa eu ir daqui, ó Bora, bora Bora vir aqui, ó Bora dormir aqui, né, velho E salvar o jogo, né, galera E fazer a missão Um outro dia Pronto Vamos dormir aqui, galera Dá uma mimida aí No outro dia seguinte Aí, acordei, galera Vamos salvar aqui o jogo, né Salvar aqui Pronto Mas, bom, galera Eu vou sair por aqui, galera O vídeo hoje não é tão longo Né, vídeo de máximo de 15 minutos Aí, 14, né Mas, isso aí, galera Pera aí, se você gostar do vídeo aí, né, mano Se inscreva no canal Ative o sininho aí, galera Compartilhe Eu falo isso, galera No final do vídeo Porque é só pra estar lembrando você, tá Se você deixar seu like aí Se você gostar do vídeo Mas, isso aí, galera Até a próxima Fui Quer brigar, mano? Quer brigar? Quer brigar? Quer brigar, hein? Quer brigar? Quer brigar? Tá caramba Deu soco no outro E tá caramba Galera Falou, galera Falou, galera Tem um Hulk aqui atrás de mim